Neste, me bagunça a voz, tá tudo bem Neste, me bagunça a voz, tá tudo bem Mexe, me lembrando com as asas Mas como eu não sei, acabo com ela lá em casa Sou toda vez, sem nenhum convite Quis ver meu limite Safada e creaky, veio com brinque mel Vai no meu zíper, talvez seja um clique pra te levar pro céu Baby, só não evite, segue esse meu palpite Vai ser mais suave que um papel Tipo uma cena de filme, quando toca o bel Tipo uma cena de filme, num quarto de hotel Quando ela bate no filme, I need some help Tipo uma noite de crime, menos cruel, só que menos cruel Do que eu deixei os fodidos, tô com quem tá comigo No radar se tá fingindo, isso vai além de cash Bate o pé que eu te intimido Em meio a isso ela reflete, porque que é um amor bandido Neste, me bagunça a voz, tá tudo bem Neste, me bagunça a voz, tá tudo bem Mexe, me lembrando com as asas Mas como eu não sei, acabo com ela lá em casa Neste, me bagunça a voz, tem nenhum convite Se vê meu limite, safada e creaky, veio com brinque mel Vai no meu zíper, talvez seja um clique pra te levar pro céu Baby, só não evite, segue esse meu palpite Vai ser mais suave que um papel